Então vamos lá, pessoal. Vamos começar por o primeiro tipo de questão, que é a questão numérica a mais fácil de todas. Tudo começa pela construção do questionário. O professor pode construir diretamente no questionário ou, como aprendemos anteriormente, por meio do banco de questões. De posse das informações, o professor vai configurar o questionário como aprendemos anteriormente, inserindo todas as informações e parâmetros necessários. Vai clicar em salvar e mostrar. Vai vir esta mensagem de que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Clica-se então em editar questionário. Ao editar questionário, vai clicar em adicionar e uma nova questão. Em uma nova questão, vai escolher a opção numérica. E vou chamar aqui de questão numérica vídeo tutorial. Aqui o professor vai colocar o enunciado. Vai copiar simplesmente. Neste nosso exemplo aqui, o resultado é 305 metros. Então, lá na resposta, o professor vai colocar então o número 305. O que esse erro significa? É a tolerância que você vai considerar dentro deste resultado numérico. Por exemplo, se eu colocar uma tolerância de 0,5, eu digo que o aluno tem 100% da nota. Então, se por algum motivo ele colocar 304,5 ou 305,5, dentre este intervalo, ele vai obter 100% da nota. Aqui o professor, por exemplo, pode colocar que se ele fizer 305 com eu um pouquinho maior, ele vai ter 90% da nota. E o Moodle vai fazendo essa gestão para você. Então, tem que ver se isso é interessante. Se não, deixa só a resposta 1. Não é obrigatório colocar mais respostas aqui. Então, em relação ao tratamento de unidade, se isso for necessário para a sua questão. Ah, unidades não são usadas, apenas valores numéricos são avaliados. Esta é uma hipótese. Mas existem outras aqui. As unidades são opcionais. Se uma unidade for inserida, será usada para converter a resposta na unidade antes da avaliação. Ou a unidade precisa ser fornecida e será avaliada. Vamos escolher esta última aqui. Aqui, o professor pode escolher que tipo ou quanto de penalidade vai ocorrer caso o aluno não forneça a unidade ou forneça de forma errada. O professor pode escolher isso também. Aqui é como a escolha do aluno vai se dar lá dentro da questão. Se vai abrir uma box para ele poder fazer a escolha. Ou se é um menu de opções, como é. Eu vou colocar aqui como um menu de opções. E que elas apareçam na direita. Ainda com relação à unidade, no nosso caso aqui, metros, o multiplicador é 1. Mas caso eu queira colocar que o Moodle considere outras possibilidades, por exemplo, o aluno fez a continha dele em quilômetros. Aí eu coloco o multiplicador. Aí o Moodle vai fazer a contra e vai encarar com uma resposta correta também. Em relação às múltiplas tentativas, aí o professor pode deixar selecionado aqui sem nenhuma penalidade ou uma penalidade de 50%. Ou seja, a partir da segunda tentativa, se ele errou a primeira, ele vai ter só 50% da nota se acertar na segunda. Enfim, o professor pode trabalhar com essas questões aqui. Então aqui é tranquilo, pessoal. É colocar o enunciado, uma tolerância, se for necessária, e a questão da unidade para o aluno trabalhar. E o professor, obviamente, pode ir trabalhando aqui com diversas opções. Vou salvar as mudanças aqui. E vamos dar uma olhada como é que ficou essa questão. Aqui, obviamente, eu só coloquei metros, quilômetros, mas o professor pode colocar outras opções. E aqui o espaço para o aluno colocar a resposta correta. Eu vou pedir para o Moodle preencher aqui de forma correta. Então, olha só. Fazendo a continha aqui, tem que dar 305 metros a posição do nosso móvel. Questão numérica poderosa, bastante simples. Mas, uma vez inserido esse tipo de questão na sua prova online ou na sua atividade de aprendizagem, ela será uma atividade igual para todos os alunos. Então, para todos os alunos, a velocidade será de 20 metros por segundo, a posição inicial 5 metros e o tempo decorrido de 15 segundos. Sempre dessa forma. E o resultado para todos será igual, 305 metros. Independente do número de tentativas do aluno, independentemente se é o aluno A ou se é o aluno B.